Personagem Ken Nibania. Ken Nibania é um comediante de stand-up fictício no programa, frequentemente vendo suas piadas sendo menosprezadas por Geri estátua de Geri. Em 2007, uma estátua de bronze de Geri Seinfeld foi erguida em sua cidade natal, Nova York e Geri e George iguais. Em um episódio, Geri e George começam a usar roupas idênticas para confundir as pessoas lanchonete e monques café. O Monques Café, onde os personagens frequentemente se reúnem, é um local fictício baseado em locais reais em Nova York e convite de casamento. O último episódio da série.